Boa tarde mochileiros! Boa tarde! Estamos no Festival Sabor aqui de Igarapé E você acompanha tudo com a gente agora! Estivemos no Festival Igarapé Sabor 2023 Mestras e Sospiteiros Que chegou a sua quinta edição Que aconteceu entre os dias 6 e 9 de julho Na Praça Milão Henrique da Silva Com a programação diversificada E a participação de chefes como Renato Lobato O festival buscou valorizar as mestras locais Que são responsáveis pelos sabores tradicionais de Minas Gerais Igarapé Sabor celebrou a cultura local E destacou as habilidades culinárias das mestras do mundo 5 Essas mulheres que representaram a tradição da comida mineira Utilizando ingredientes cultivados em seus próprios quintais E compartilhando conhecimentos passados de geração em geração Além de impulsionar a comunidade local O festival teve como objetivo Preservar a memória gastronômica E envolver as famílias nesse legado Em um ambiente acolhedor A lameda das mestras ficou composta por 20 barracas Que ofereceu aos participantes a oportunidade de degustar pratos típicos Na Praça das Titãs, os quitantes tradicionais Com bolos, bolos, biscoitos e outras delícias Eram preparados em fornos tradicionais Garantindo o sabor único Para animar o público, artistas locais Realizaram shows ao longo dos 4 dias do evento Criando uma atmosfera festiva E envolvente para nós, os visitantes No domingo, o palco ficou animado Pelas crianças durante a realização do saborzinho Proporcionando uma experiência plenária também para os pequenos O festival teve como objetivo Demonstrar os pratos principais Porções, bebidas, doces e sobremesas Que fizeram da participação das mestras vitalistas E da nova geração de mestres e mestres Neste festival Com valores de pratos de R$ 130,00 e R$ 35,00 Dentro dos pratos do festival O escolhido foi o Três Poquinhos Mas com certeza Havia muitas delícias a ser degustadas Em todos os espaços do festival E se você gostou desse vídeo Clique no gostei, se inscreve aqui no canal E não deixe de compartilhar com seus amigos Pelas redes sociais E é claro que nós vamos deixar aqui no final do vídeo Aquela nossa indicação Para você curtir nossas aventuras por aqui Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!